Então deixa eu te falar, foi nessa época que eu ia parar de competir, aonde eu fui para o Panay. Aí ele falou, Fran, você tem um físico muito bonito e tal, mas eu gostaria de ver você mais condicionada. E eu falei, eu também gostaria de ver uma versão melhor minha. E foi nessa época que eu entrei para o Panay. Não, total. Quando ele falou para mim, teu físico é bom, mas pode melhorar muito, pô, é isso que você quer ouvir. Aí você viu a chama e falou, é isso que eu quero. Porque assim, a gente que é atleta, a gente se conhece, mas a gente não sabe como chegar lá sozinho. Então quando você tem um direcionamento, quando você tem alguém que, exatamente, que está ali, que olha para você, que acredita no teu potencial e te leva num patamar. Hoje eu falo que se não fosse meu treinador, com certeza eu não estaria aqui hoje contando essa história. Não seria duas vezes o World Champion. Acho que o melhor conselho que eu posso dar para a Raik, é o que eu levo para mim, assim, sempre, em todas as preparações, é blindar isso aqui. Porque o trabalho, o trabalho já foi feito. Então assim, é você blindar a sua mente, palpiteiros vai ter de monte. E é aquela coisa, acredita no teu trabalho, acredita em quem está do teu lado, no teu marido, que te conhece mais do que ninguém e blinda isso aqui. Só deixa entrar o que realmente for fazer a diferença para cima. Porque o que move as nossas ações, com certeza, são os nossos pensamentos. E quando a gente tem o pensamento errado, a gente tem a emoção errada, a gente deixa aquilo fluir. Quando a gente vê, está refletindo nas nossas atitudes e em cima do palco, essa 1, 2, 3% que vai fazer a diferença, que vai te levar, que faz a diferença no top 1 e top 2. Eu falo, blinda a tua mente, só deixa entrar realmente ali, nessas últimas duas semanas que você tem, só pessoas que você realmente quer do seu lado. E o que não for, bateu aqui e saiu. Que é o que eu faço para mim, me blinda. Não só durante a preparação, mas no meu dia a dia, a gente já começou a sacudir a árvore, os frutos podres vão caindo e só fica cada vez mais quem quer, quem quer o nosso bem, quem quer estar ali, quem torce de verdade pela gente. E a gente sente, amiga. A gente sente, energia não mente. Exato, a gente está numa vibração, quando você está alguém negativo, automaticamente você já sente, você tende a descer. Então, quando você está aqui numa vibração boa, é só pessoas ali com o mesmo propósito que você. E eu falo, eu me retiro até das redes sociais, mas assim, por um motivo bom, porque às vezes a gente começa a olhar outros atletas e começa a se comparar. E isso não é bom, porque como a gente estava conversando, você é a única e o que você vai apresentar é único também. Então, assim, a gente não tem como se comparar com o outro, a não ser apresentar a nossa melhor versão. Então, se eu lá, um ano, dois anos atrás, tivesse me baseado na campeã atual, eu não teria chegado onde eu cheguei. Então, aquela coisa, você também não pode se basear nem em mim, é em você, é no seu melhor. Fala, pô, eu tenho algumas pontes que eu posso pegar aqui na Fran para me ajudar. É se inspirar, mas não se comparar. Exato, perfeito. Eu acho que é isso, é você pegar e se... Porque seria muito sem graça, né, Fran, se todos os físicos ali do palco fossem tudo igual. Então, a gente é única, todos os atletas são únicos e é isso que torna a gente especial. E é isso que faz a gente querer evoluir cada vez mais. É a nossa singularidade. Com certeza. E para as próximas meninas que estão vindo, mesma coisa. Para vocês que querem competir, usem a gente como inspiração. Você fala, olha, tem esse ponto na Rai que eu me inspiro e é parecido comigo, mas não se compare com ela. Não se compare comigo. Eu acho que é isso que vai fazer você chegar lá, dando o seu melhor, buscando a sua própria evolução no seu tempo. Não no meu, não no da Rai, mas sim no seu tempo, que com certeza você também pode chegar lá. Todas nós podemos. Só fazer o trabalho bem feito, ser constante, ter regularidade na rotina e ser extremamente fiel aos seus objetivos. Porque se você não é fiel aos seus objetivos, você se desvia no meio do caminho. Exatamente. Então, é o que eu sempre falo na minha rede social. Tenha um objetivo, tenha uma meta, mas não tenha um tempo. É. Porque quando você trabalha em cima de tempo, você atropela o processo. Então, tenha um objetivo em mente. Tipo assim, a Fran focou que ela ia ser místora olímpia, mas não estipulou um tempo. Exato. Mas, ela conseguiu chegar. E o meu objetivo é esse também. Um dia eu quero ser campeã do Olímpia. Então, eu não estipulei um tempo. Ah, ano que vem eu vou ser campeã do Olímpia. Não. Um dia eu vou ser campeã e eu vou trabalhar até esse dia chegar. E o principal de tudo é acreditar. Acreditar. Porque às vezes, você pode fazer a dieta 100%, você pode fazer o treino 100%. Se você não acreditar naquilo que é invisível, né? Visualizar você nesse determinado Olímpia, o Arnold, onde você quer chegar e acreditar. Se você não conseguir trabalhar o seu mental e o seu espiritual, não é a melhor treino, não é a melhor dieta, não é a melhor preparação. Porque tá faltando o principal. Que é aquilo que te fortalece. Que é a tua mente, que é o teu espiritual e que é você acreditar em si mesmo. Quantas pessoas a gente vê, ah, eu quero tal coisa, mas ela acredita? Ela mesmo acredita nela? Como que ela tá acreditando, né? Às vezes, o treinador acredita que ela vai chegar lá, mas a própria pessoa, não. Então, eu falo, se Deus quiser. Teve uma atleta, que eu não vou citar nomes, que ela foi num campeonato muito importante e eu mandei mensagem pra ela, eu falei assim, você vai ser a campeã. Ela falou assim, ai, tomara Deus, se Deus quiser. Não, você tem que querer. Eu falei, tome posse. Eu falei, você tá indo pra um campeonato, meu, foda pra caramba. Eu falei, tome posse. Ela falou, se Deus quiser. Eu falei, Deus quer. Agora você tem que querer. Não adianta só jogar pra Deus, não. Você tem que querer, você tem que acreditar. Porque, realmente, a nossa mente, ou ela é nossa aliada ou ela é nossa inimiga. E, muitas vezes, é aquela coisa. Você precisa ter pensamentos positivos pra você chegar lá e as pessoas, às vezes, focam no negativo. Nós temos a, tipo, meio que... Você do ser humano, né? Exato. Pensar assim, meu, eu vou me preparar pro pior. Não tem que se preparar pro pior. Se preparem pro melhor. O trabalho é o mesmo. Né? É claro que a gente não precisa criar expectativas que não são alcançáveis. Mas se você treinar tua mente, tanto pro negativo quanto pro positivo, é esse resultado que você vai ter. É isso aí. O Antônio sempre fala isso comigo. Rayane, sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, você tem que se visualizar ganhando a parada. E você tá privatizando, né? O universo não sabe diferenciar. Ele sempre me pergunta, assim... Que é positivo ou negativo. Você tá chamando isso pra você, entendeu? Se você fica falando, 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 você tá chamando isso pra você. Se o universo identifica o positivo, então, vamos fazer o positivo. O que você quer? Que caramba, Jack? A gente tava falando, né? Que dessa vez tá tudo fluindo, né? E, há um ano atrás, eu falei com o Antônio, assim... Antônio, ano que vem eu vou estar no palco do Arnold Ohio. Aí, o Antônio falou, Rayane, mas é só convidado. Arnold Ohio não é assim. Se você nem competiu. Você nem competiu. Aí, ela, não, eu vou... Não, eu convido. Falei, não, eu vou competir o Arnold Ohio. Você pode escrever. Pode escrever que, ano que vem, a gente vai conhecer Columbus. Muito mesmo. A Rayane tava falando de Arnold Ohio. E eu, quieto, né? Assim, eu não vou desmotivar, né? Meu papel aqui, vou... É, amor, não, Arnold Ohio é um campeonato. Aí, teve um dia que eu falei assim, ah, vou dar um... Um choque de realidade nela. Falei, amor, deixa eu te falar. Você sabe que Arnold Ohio é só para os convidados, né? Você nem competiu o Olympia ainda. Como é que você... Não, eu vou, eu vou ser convidado. E foi mesmo. É isso. A lei da atração. A lei da atração. É um equilíbrio, né? O William, ele é tipo assim... O meu marido, ele não é negativo. Mas, o William, como ele é empresário, ele sempre vê os pós e contras. Pé no chão. Pé no chão. Ele fala, eu sou pé no chão. Eu já chamo isso um pouquinho de pessimismo. Mas, tá. Ele sempre foi o meu equilíbrio, porque eu sou o oposto. Tipo assim, eu vou para a cama mais cedo porque eu quero sonhar com acordada. Eu sou assim. Eu já me visualizo. Eu já começo a planejar. Eu já começo a sentir. Eu já começo a... E eu sou assim. Isso é meu desde que eu me conheço por gente, né? E o William sempre falando, amor, vamos analisar e tal. Então, o William sempre foi o meu equilíbrio. Só que, ao mesmo tempo, é aquela coisa. É você não deixar isso te desmotivar. Pelo contrário. É você enxergar algo do teu obstáculo, mas você poder passar por aquilo. Porque a gente não pode ser também hipócrita de pensar que a gente não vai passar por desafios. Porque a gente vai. Então, aquela coisa. O problema não é o desafio. O problema é como você vai passar por ele. Como você... Da forma como você atravessa as tempestades, né? Exato. E quem você vai se tornar ali na frente. E cada vez a gente se torna mais forte. Eu falei isso para minha filha esses dias atrás. Eu falei assim para ela. Porque, às vezes, as pessoas veem na internet. É só a Fran ali fazendo cardio. É só... E, às vezes, por trás daquilo ali vai ter um dia que você vai acordar e que você não está tão bem. Não está se sentindo tão bem. Só que, às vezes, é esses dias que fazem a diferença. Fazer o que tem que fazer mesmo no dia. O que você falou para a Gi? Esses dias eu estava conversando com a Gi. Eu converso muito com a minha filha, né? E eu falei assim... Gio, olha a tua vida no seguinte... Assim, ó. Digamos que você está assistindo um filme de ação. E o filme está aquela... Chatice, sabe? Morno. Você fala que filme chato. A nossa vida é igual. Quanto mais emoção, mais você passa por aquilo, mais você se sente poderoso, mais você se sente motivado. Caramba, eu passei por esse desafio e hoje eu estou aqui. Então, a nossa vida tem que ser dessa maneira. Olhar para trás e ver o quanto você se superou para estar onde você está. Exato. Não quero uma vida fácil. Quero uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida que você fala... Eu me superei. Uma vida que você tenha orgulho de contar para os teus filhos, para os teus netos, para as pessoas que falam... Pô, hoje eu estou desmotivado. Pô, eu passei por isso aqui, ó. Então, essa é aquela coisa. Hoje eu olho para a minha vida e falo que a minha vida sirve de inspiração para outras pessoas. Porque eu acho que esse é o nosso propósito, né? Sim. E eu vou falar assim, qual que é o teu legado, né? O que que quando você não estiver mais aqui... O que você está deixando? O que você quer que as pessoas falem? O que você quer que falem? Ah, a Franciele Matos. Não, a Franciele Matos foi isso, isso e isso. Então, é você deixar esse legado. Quanto mais as pessoas se lembrarem coisas boas de você, melhor, né? Exato. Então, deixa um legado bom para as pessoas. E a gente pensar, né, Rai, que nem... Sei lá, uns 3, 4 anos atrás, a gente conversava só pelo Instagram, né? E daí você participando lá dos campeonatos, fala, Fran, um dia eu vou ir para a NPC, um dia eu quero estar competindo ali do teu lado. E a Fran falava, amiga, você ainda vai pisar no palco do Olympia, a gente vai pisar no palco do Olympia junto. E eu ficava assim, gente, será que eu vou pisar um dia no palco do Olympia junto com a Fran? E foi mais rápido do que eu esperava. Mais rápido do que a gente viu. Foi muito rápido. Eu lembro quando a Fran competiu o Olympia Amador, aqui no Brasil, que foi o campeonato que você virou pro. Não, virou pro Noir, no Orange, no Highway. Foi a primeira vez que eu vi pessoalmente a Fran competindo. Aí eu estava tendo um stand, aí eu falei assim, com a Antônia, então segura as pontas aí que eu tenho que lhe dar um abraço na Fran, eu tenho que falar com ela, externar isso, verbalizar o quanto eu sou fã dela. Aí eu fui lá na porta do backstage, chamei ela, a gente tirou uma foto e dali começou uma amizade que, assim, pura, verdadeira, de admiração mesmo, né, amiga? E aquele dia, sabe aquele dia que eu estava precisando de uma palavra? A Raia surgiu nesse momento. Lá atrás, no backstage, eu estava lá meio assim, a Raiane, frã, frã, que caralho, que frã que eu olhei. A Raiane, ah, não sei o que. E eu corri lá, meu, sabe aquele momento que você dá um abraço na pessoa e você fala, era isso que eu precisava? Sabe, porque às vezes, é um abraço, às vezes a pessoa olhar ali e falar assim, você me inspira, você sobe num palco diferente. E hoje em dia a Raiane é isso pra mim também, é uma inspiração. E ver ela lá no ar, no de agora, competindo, com chances reais, realmente, de ser a campeã, sair de lá com o top 1, é sensacional, né? Então é incrível ver onde ela estava, onde ela foi traçando, porque a Raia também, ela já teve que traçar todo o caminho, de amadora, né, ir lá competindo, ganhar vaga, foi pro Olimpia. No primeiro Olimpia dela, estando ali no pódio com a gente, brigando pelo top 3 ali, foi muito emocionante. E hoje ver ela com todas as possibilidades, sair de lá com o avião, hoje no mesmo time que eu, aqui na Integral Médica, é sensacional, amiga? Recebo. Que maravilhoso ter você aqui, tô feliz demais, feliz com a tua evolução, feliz de ver atleta que você tá se tornando, atleta que você se tornou. Não só no quesito físico, porque você sempre teve um físico foda, que sempre chama muita atenção, né? Mas eu acho que ver... Não passa despercebida. E hoje ver é uma das maiores referências também que nós temos na Wellness, né? E mostrando sim que é o melhor pacote, é o melhor conjunto, você consegue mostrar isso no palco, consegue mostrar o teu melhor no palco. É incrível. Fico muito feliz, muito feliz de receber essas palavras, é uma super, hiper, mega motivação, inspiração aí pra essa fase final. Tô indo com tudo, tenho certeza que a gente vai apresentar o nosso melhor. Tô toda arrepiada, ó, só de falar. Já tô sentindo a energia e eu vou fazer isso que você falou, vou me blindar. Curtir. Não chora, Tói. Curtir. Tô, Tói, tô querendo chorar. Não, tô querendo ou tu tá querendo? Já tá, já. Eu falo pra eles que vivem esse... Já foi muito sonho pra gente e foi ali atrás, eu lembro como se fosse hoje, esse campeonato que a gente foi dar te assistir, a Rayane Tietana ali. E você falava com ele, ela, amor, a Fran falou comigo, eu falei, tô te falando. Então, assim, ver isso acontecer, que tá aqui presenciando essa cena, é muito gratificante e é... Acredita, acredita que uma hora vira. E a gente acreditou, a gente continuou, a gente te ouviu, a gente migrou, a gente trabalhou, conquistamos a nossa vaga. Eu já avisava, aqui na NPC, desde sempre, eu falava, Ray, vem pra cá, porque aqui você tem chances de brilhar, de realmente mostrar o teu potencial. Porque quem via você, via o trabalho que vocês fazem, é incrível. O teu esposo, como o teu treinador. Então, assim, é incrível ver o trabalho que vocês fazem, a Rayane. E o teu marido com outras atletas, a gente vê também o trabalho que vocês vêm fazendo na Wellness, é incrível. E a Wellness, ela vem ganhando cada vez mais espaço justamente por isso. Pelo pacote que a gente consegue apresentar, a gente vem ganhando cada vez mais adeptas. A nossa categoria vem crescendo muito no mundo, ao fora, justamente por... No mundo todo, né? Por essa representatividade que nós estamos tendo. E as brasileiras são as maiores representantes da categoria, né? Tanto que os títulos, os maiores títulos da Wellness é do Brasil. É, do Brasil vai continuar sendo por alguns anos. E vai continuar sendo por alguns anos, exatamente. Eu quero ver essa galera comentando aí, viu? Deixando os comentários. Tamo indo buscar lá. Esse ano tem mais. Esse ano em Orlando, hein? Esse ano tem mais. Eu tava lembrando aqui, enquanto eu tava gravando no início do treino, sobre o backstage e tal. E aí eu lembrei que eu entrei, fiz a minha entrada no Olympia, nas prévias. E aí depois a gente desceu e a Fran entrou. A Fran foi a última a entrar. E quando ela entrou, eu fiquei da beiradinha ali assistindo, vai Fran, vai Fran. Então assim, o respeito, a admiração, a torcida que eu tenho por ela, independente se a gente compete junto, a competição é ali no palco. Mas a admiração por ela, fico muito feliz dela ter ganhado. Eu ali no palco, no pódio, eu abracei ela, parabenizei. E eu acho que isso é a essência, né? A pureza. A pureza de você torcer por uma pessoa de coração. E eu vou sempre torcer por ela. A realidade fica só em cima do palco, né amiga? Porque a gente sabe, eu sei o quanto você sofre, o quanto eu sofro nessas preparações. A gente sabe que não é fácil, que todas nós estamos ali ralando, tanto top 1, 2, 3, 4, até o top 10. Todo mundo rala, né? Todo mundo tá ali. E o que diferencia são pequenos detalhes. Então, assim, não é justo a gente competir na vida uma contra a outra. É só realmente em cima do palco, saiu dali, a gente sabe que o que fica são as lembranças, esses treinamentos que a gente faz juntas. Eu dividi o backstage com você, foi assim, mágico. Porque sempre foi o meu sonho dividir um palco, dividir um backstage com a Fran. E nesse Olimpia a gente ficou junto no backstage, se ajudando ali. Verdade. Na mesma marca. Então, assim, quando a gente tava ali em cima do palco, que eu posei do lado dela, eu falei, cara, zerei a vida. Zerei a vida. Imagina competir do lado dela, que já tinha ganhado ano retrasado. E aí, ganhou esse ano, eu falei, cara, dividiu o backstage com a Fran Celle Matos. Então, zerei a vida, tá? E aí, ter posado do lado dela foi incrível. Incrível. Obrigada, amiga. Amiga, vai com tudo. Tenho certeza que tá todo mundo torcendo por você. Obrigada. Você já, meu, alcançou todas as expectativas que a gente podia pôr em cima de você. Então, assim, tudo que você apresentar agora vai ser uau. Aproveita esse palco, curta muito, porque você merece todo esse momento que você tá vivendo a tua carreira. Vou tá torcendo por você. Obrigada. Ali ligadinha, mandando as melhores energias possíveis pra você. Tenho certeza que todos nós estaremos também na torcida aqui pela Rai. Deixe seu comentário aí no vídeo. Mandem boas energias, boas vibrações pra Rai. E é isso. Torça por furacãozinho vai chegar em Rai. Ó, a previsão de furacão em Rai. É. É.